Quero cumprimentar todos os presentes nessa solenidade que marca historicamente a adesão do Piauí à luta pela independência. Cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Assis Carvalho, que é o autor do requerimento dessa solenidade. Cumprimentar os senhores parlamentares do Piauí, o deputado, já falei, Assis Carvalho, Júlio César, Silas Freire, Paz Landim, Heráclito Fortes, senadores Elmano Ferre, Regina Souza, deputado distrital, nascido no Piauí, Raimundo Ribeiro, e o deputado Chapadinha, também piauiense, que representa o Estado do Pará. Cumprimentar a Alessandra, que representa a Associação dos Piauienses em Brasília, o Chico Pereira, que representa também piauiense aqui em Brasília, Zé Augusto, que representa o Eiras, e especialmente o governador do Estado, o Elton Dias, esse jovem governador, já pelo terceiro ano de governo. Ah, aqui também temos o representante do escritório, nosso piauiense inglês, Robert Jones, mas, Grande Assis, meus caros amigos, a independência é sempre um processo, e a independência brasileira, ela se consolidou justamente durante os anos posteriores a 1822. E o Piauí teve esse mesmo caminho. A abordagem histórica mostra que o movimento justamente nasceu na cidade mais importante do Estado naquela época. Mesmo o Eira sendo a capital, é bom lembrar isso aos companheiros, o Eira sendo a capital, mas Parnaíba era uma cidade, como é até hoje, uma cidade de grande importância para o nosso Estado, mas que já tinha indústria, já tinha um sistema educacional próprio, tinha uma navegação integradora com o resto do mundo, do Piauí, sobretudo com a Inglaterra, e Simplício Dias, que liderou o movimento, junto com o juiz, com o juiz que participou do processo, eram justamente pessoas letradas, pessoas da elite que dirigiam os negócios na região. O juiz era a maior autoridade pública também na Parnaíba. Então, o poder é sempre isso, o poder político está associado ao poder econômico, porque Parnaíba tinha essa liderança, como liderou nos anos posteriores a importância da cidade para o Piauí. Então, Simplício Dias, que foi um dos heróis dessa batalha, dessa luta pelo Estado, assim como os outros heróis de Ueiras, de Piracuruca, como Campo Maior, que se sacrificaram, contribuíram para consolidar um processo importante para o nosso Estado. O Piauí nasceu já como um Estado desigual, de desigualdade econômica, social, e se integrou um país também desigual. E hoje é o nosso desafio. Não há quem possa falar em liberdade política sem considerar que nós estamos vivendo, ainda hoje, uma desigualdade econômica muito grande que compromete o nosso crescimento. Então, nós estamos aqui hoje para festejar o passado dos nossos heróis, que nós temos que destacar ainda mais, viu, Zé Augusto? Não é só o Visconde da Parnaíba, não. Mas um dos grandes heróis dessa luta foi mesmo o nosso Simplício Dias. Eu via sempre o Monsanta falando no Simplício Dias, eu achava que era um exagero, era o seu jeito apaixonado, mas não. O Simplício Dias foi uma pessoa marcante, não só na luta da independência, como foi um homem que levou a educação, levou os serviços públicos, levou os negócios, criou os portos, levou o piauiense para a Inglaterra e trouxe ingleses para dar os primeiros passos nos negócios da Parnaíba. Então, a gente tem que destacar, viu, mano? Homens que são nossos heróis, que contribuíram para o desenvolvimento. E hoje o Piauí moderno, nós somos responsáveis, o governador fica espantado com a paixão, assim, exagerada, do Silas e do Júlio César em destacar o seu governo. Eu acho o Hélio um grande governador, mas eles aqui, ave maria, viu, nos deixaram até preocupados. Será que nós estamos excluídos por não termos essa paixão tão exagerada? Mas não, o Hélio é um homem dedicado à questão social, é um homem que vem da luta política do movimento sindical, portanto, ele é um homem que faz parte da nossa história, porque é o primeiro piauiense proletário que assumiu o governo do Estado. Está certo? Então, nós estamos juntos com esse Piauí que tem hoje uma fronteira agrícola de soja, de grãos, que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento. E, além de novos negócios, no turismo, na educação, que tem uma grande tradição, o Estado, nos serviços educacionais, serviços de saúde, e hoje o potencial que nós temos da energia renovável, da eólica e da energia solar. E nós que estamos aqui como protagonistas também e responsáveis para melhorar esse Estado e, sobretudo, a condição social da maioria da população piagista. Muito obrigado e parabéns, Assis, pela iniciativa e agradeço a todos os presentes. Muito obrigado, nobre deputado Asso Lira, coordenador da nossa bancada.